Eles são almas gêmeas. Bom pra eles, não acha? Artie, o que foi? Verônica. Espera aí. Obrigada por tentar. Eu vou ficar com o Jason agora. Ah, meu Deus. O que? Onde a Cheryl ficaria com o Jason? No rio Sweetwater. Temos que ir. Gente, temos que ir. Cheryl! 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 Não tá aqui. Ai, meu Deus. Olha lá. Ela tá lá. Cheryl! Cheryl, para! O que tá fazendo? Cheryl! Cheryl, caca! O gelo. Tá muito fino. É peso demais. A gente vai afundar. Cheryl! Cheryl, por favor. Vem pra margem, Cheryl. E a gente resolve isso, tá bem? Cheryl! 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 A corrente levou. Se espalha, se espalha! Tá aqui! Tá aqui! Tá, cheia, cuidado! Alguém ajuda aqui! Nноi! Merda! Ah! Não! Não! Caja! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.